é de guerra é mas eu tô dizendo que só tá juntando o caco aqui cara o Cássio e eu somos penteados na boia vai eu sei que massa com galinha defumada eu sei que Nemias Moura pessoal da Inove Ambientes grande Nene não vou ter que contar essa da massa essa aí tu dá uma pausa aí a história da massa mas é o seguinte ó nós tava numa perma desculpa palavra uma merda brava e aí nós começamos a começamos a cozinhar nas viagens de vez nós gastar aí 300 reais um restaurante a gente pegava lá pegar umas galinha pegavam as massas e fazia pegar 50 60 pila ali e fazer uma boia né que diferença que dá né fazendo não a gente sabe para quem tá na estrada uma banda pequena né uma banda pequena na na época fez muita diferença e e aí numa certa feita nós tava lá no corujão né não tava lá no corujão e vamos até a boi não tinha as equipes né e cada dia fazia um dia faz dois faziam a boia outro dia é verdade é o meu parceiro de equipe de boa era o Nemias né daí não vou fazer uma galinha com massa e tal daí o Nemias vamos fazer o seguinte o Nemias vamos fazer o seguinte vamos vamos assar essas galinhas aqui vamos e tu faz uma massa aí vamos vamos atracar faz uma massa com molho e eu vou assar essas galinhas aqui cara e esse bicho velho se atracou a meter fogo pegou uns pau podre que tinha lá embaixo de uma árvore uma fumaceira cara uns pau podre molhado assim nossa e ele deu uma só pecada aquela galinha por fora assim né que as coxinhas da asa né nossa pecada por fora assim e eu lá né já fazendo um molho e tal tá com pouco velho mano não vai dar para comer troço que vai não tá assando cara só fumaça a lei é molhada eu digo não vamos atacar aqui eu vou meter aqui ela para cama aquela aquela coxinha da asa defumada nossa naquela massa com molho meu Deus eu vivo né tamo aí tamo aqui contando a história que nem bem fácil era um rapaz que quando nós ficava atolado na beira da estrada daqui a pouco do nada ele sumia né ele 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 alegrava o ambiente né alegrava olha podia podia tá o maior bronca que tava o dia ônibus atolado no meio do nada barro para tudo motor quebrado motor quebrado e puxa para lá e vai para casa daqui a pouco cruzava o Nene cruzava o Nene baixava as casas e cruzava no meio todo mundo correndo no meio do barra cara como é que tu vai ficar de mal humor não tem como tem um vídeo dele no YouTube fazendo de conta que tá cagando na maceia tem tem o vídeo tem o vídeo aí eu me lembro que ele ia na frente era o velho dirigindo do celular do nada o Nene parava na frente do os pelado assim o velho velho é para lá velho virava o traseiro do lado velho uma boa do velho nemia ele ele coitado do velho velho com a chapinha com a chapa nova e quase quebrou a chapa velho ele ele saiu do seu do posto comendo um picolé de limão tava tava nessa não sei se não não lembro nem minha saiu do posto comendo picolé de limão assim tá dele comeu o colégio de mão daqui um pouco velho ou ele tu me dá uma provinha desse picolé de limão aí e cara não sei quem tava com um gelo sabe aquele gelo em cubinho né e ele já tinha comido picolé que que ele fez ele pegou ele deu de mão num cubinho daqueles de gelo botou no palito e deu para o velho morder aquele álcool que vim que é furadinha que deu para o velho morder aquele gelo duro que vem de uma botada assim bota a lua e aí e aí e aí e aí